Oração da manhã e para todo dia 19 de maio de 2023, oração de Santo Antônio para abençoar seu amor e relacionamento, amém. Bom dia, amigas e amigos do canal Orações Espiritualistas. Chegamos a mais uma sexta-feira, esperamos que a sua semana tenha sido de grande felicidade e avanços na sua vida, vamos iniciar nosso dia em comunhão com Deus através de uma poderosa oração, que hoje seja mais um dia em que nós daremos o nosso melhor em todas as tarefas que nos forem confiadas, nossa frase do dia é, na oração, a grande lei é a da liberdade interior, de Madre Maria José de Jesus. Pedimos para que o seu dia seja abençoado, e que todos tenham um fim de semana cheio de alegria e bons momentos, vamos meditar em gratidão e entrega. Oremos a seguir por proteção e prosperidade, amém. Amém. Deixem todos os nomes nos comentários para que São Pedro abra as portas da prosperidade, da felicidade e do sucesso, e todas as demais que forem necessárias, e entreguem seus problemas a Deus nesse minuto, amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Senhor Deus de bondade, nesta sexta-feira, venho diante de Ti, para agradecer todo o bem que realizas na minha vida. Muito obrigado pelo ar que respiro, pelo alimento à minha mesa, pelas pessoas que amo. Muito obrigado pela força e coragem que me concedes todos os dias. Eu te peço, Senhor, a graça da perseverança em todas as situações, especialmente naquelas mais difíceis, que exigem de mim paciência, confiança e firmeza. Sei que eu nunca estarei só, e que sempre posso contar com Teu dedicado auxílio. Dá-me superar o medo e a insegurança, e que eu possa, com a Tua graça, oferecer apoio a todos aqueles que de mim se aproximarem pedindo auxílio. Tudo isso eu te peço por Jesus Cristo, Teu Filho e nosso irmão, na força e na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Amém. Oração de Santo Antônio Eu te saúdo, Pai e Protetor Santo Antônio. Intercede por mim e junto a nosso Senhor Jesus Cristo, a fim de que Ele me conceda com urgência a graça que desejo. Eu te peço, amado Santo Antônio, pela firme confiança que tenho em Deus, a quem serviste fielmente. Eu te peço pelo amor do menino Jesus que carregastes em Teu braço. Eu te peço por todos os favores que Deus te concedeu neste mundo, pelos inúmeros prodígios que Ele operou e continua operando, diariamente, por Tua intercessão. Amém. Glorioso Santo Antônio, que tivestes a sublime dita de abraçar e afagar o menino Jesus. Deus, alcançai-me com urgência a graça que vos peço e vos imploro do fundo do meu coração. Vós que tendes sido tão bondoso para com os pecadores, não olheis para os poucos méritos de quem vos implora, mas antes fazei valer o vosso grande prestígio junto a Deus para atender o meu insistente pedido. Amém. Santo Antônio, rogai por nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora é na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que no dia de hoje você e sua família se sintam perfeitamente bem, protegidos, amparados e fortalecidos em nome de Deus. Assim seja. Assim seja. Amém. Que você e sua família sejam protegidos durante todo o dia e noite. Amém. Obrigado por orar conosco. Mantra de quarta-feira. Eu sou grata por tudo o que tenho e por tudo o que está por vir, que me fará cada vez mais próspera. Assim seja. Mantra do mês de maio. Eu sou capaz de conquistar tudo o que desejo, e me esforçarei para alcançar meus objetivos. Assim é. E assim será. Amém. Mantra de 2023 O universo conspira em meu favor, e meus caminhos serão maravilhosos em 2023, e para sempre. Assim seja. Amém. Benção para amor e relacionamentos. Senhor Deus, te apresentamos aqui todos os pedidos para amor e relacionamentos das irmãs e irmãos que oram conosco. Sabemos que o céu e a terra passarão, mas tua palavra não passará. Assim, pedimos por intercessão de Santo Antônio, que vosso verbo se manifeste em nosso favor, atendendo as graças de amor e relacionamentos que tanto necessitamos. Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Agora sua vida está protegida, amparada, fortalecida, e próspera, em nome de Deus. Reze conosco, diariamente, para assim permanecer. Sinta-se bem, sinta-se, perfeitamente bem, assim seja. Amém. Seja bem-vindo ao canal Orações Espiritualistas, e receba as bênçãos de proteção, prosperidade, saúde e graças de Deus Pai, Todo-Poderoso. Nós oramos por você. Permaneça conosco em oração, deixando seu like, se inscrevendo em nosso canal, e compartilhando esse vídeo. Que o Senhor te abençoe agora e para sempre. Amém. Amém.